É um prazer estar aqui com vocês no nosso canal Saúde ao Seu Alcanço, com a nossa grande amiga Rose Souza, da Fazenda do Fino, que também tem um canal que se chama Cozinha Simples, onde ela faz receitas maravilhosas. E ela segue com a gente hoje, continuando a nossa série sobre o inhame. Nós fizemos algumas receitas com o inhame cozido, receitas maravilhosas, e hoje iremos fazer uma panqueca, não é Rose? Panqueca de inhame cru. Olha só que diferente. Então a Rose vai trazer pra gente essa maravilha e o recheio fica ao seu gosto, né? Hoje vamos fazer aqui com carne de proteína de soja texturizada, mas você fica à vontade quanto ao recheio que você desejar. Então Rose, como é que faz? Você pega aí... Nós vamos novamente descascar, cará. Vamos falar pra eles a diferença? Esse é o inhame e esse é o cará. Então na pizza... E na panqueca o ideal é usar o cará. O cará. Porque nem sempre o inhame vai dar uma textura ideal pra esses dois pratos, tá bom? E não esqueçam também de usar a luva, porque de repente você não sabe se você tem alergia ou não. É verdade. Tá? Então usa a luva pra descascar. Fica toda se coçando pra você prevenir e usar uma luva, tá bem? Isso. E aí descascar, vocês viram que é muito tranquilo descascar o inhame, né? Lembrando que as cascas vão virar composto vegetal, coloca lá na sua hortinha. Se você não tem uma hortinha, não tem um pedacinho de terra, faça uma horta vertical, que é bem interessante também. E lembrando que o inhame, gente, ele é maravilhoso pra nossa saúde. Ele ajuda na menopausa, ajuda as crianças a terem mais imunidade, na hipertensão, pra emagrecer, porque ele tem baixo índice glicêmico. Então faça do seu alimento o seu medicamento, como ele dizia hipócritas, não é verdade? E assim a gente vai ter mais saúde, porque isso está ao nosso alcance. Eu gosto muito de ver os alimentos assim, aqui está o seu alcance pra você ter saúde, né? Mas assim, ah, mas isso é muito caro. Realmente, até o inhame subiu um pouco de preço devido as pessoas descobrirem o valor dele. Na época da adeiga, esse suje que nós tivemos de bem, eles usaram muito o inhame, porque ele aumenta a imunidade. Então ele é muito importante, mas vale a pena investir, viu? Fazer uma compra de inhame, né, Rosa? É. Pode até congelar, viu, gente? Pegar uma promoção, ou plantar. Isso. Se tem um pedacinho de terra na sua casa, pode até plantar. É, esse inhame aqui já foi lavado, tá, gente? Então é ideal vocês lavarem logo, nós vamos ligar logo aqui, vai esquentando a frigideira, porque aí fica melhor pra gente colocar. E eu vou mostrar. Já pré-aquece. Enquanto você rala o inhame, você pré-aquece já a frigideira. E como a gente falou, vocês podem também triturar no processador, se vocês tiverem. Ou um liquidificador. É, facilita. Facilita. Mas quem não tem, ó, pra vocês verem como é tranquilo, ó, ralar esse inhame. É, como a Rosa disse, ele é um pouco pegador. Então, segura bem firme, né? Vai com cuidado. É. E ligar o processador. Facilita. Facilita, né? Isso. É só ter um jeitinho na hora que vai tirando isso, ele fica molo. É, é um pensamento filage. Isso. Registro que o intestino é maravilhoso, tá? Você passa pelo intestino levando tudo em bom. Agora, você vai... Nossa, vou untar a frigideira. Você vai untar a frigideira, né? Porque mesmo sendo antiaderente... Sim. Às vezes pode mudar, porque a massa não tem nada, não tem óleo. Não tem óleo. Tem sózinho, né, a Rosa? Você vai colocar um pouquinho de só. Sim, eu vou temperar a massa com um pouco de sal. Vocês não esqueçam que o sal é a gosto, né? É. Vamos dar uma... Nós estamos usando o sal do Himalaia, mas... Pode usar qualquer sal. Salmaria também, importante, né? Pode estar usando. Mas na massa não tem óleo, não tem nada. Vocês estão vendo, né, gente? Impressionante, gente. É impressionante isso. Então... Olha só. Não vou colocar tudo, porque eu vou tentar fazer ela bem fininha. Mas a nossa família gosta de panqueca, bem grossinha mesmo. É, porque ela vai... Depois você vai colocar o recheio. Vou colocar o recheio. Essa colher aqui é melhor pra espalhar, ó. Você vai com jeitinho, porque ela... Vocês estão vendo que ele gruda um pouquinho na colher, mas com jeitinho, ó. Você vai formando a panquequinha de vocês, bem bonita na frigideia. Você vê, as pessoas se preocupam tanto em fazer panqueca, colocam o ovo, e trigo, leite, né? Uhum. E você pode tomar massa super... Sem nada disso. Sem nada, super saudável. E se você triturar no processador, você vai ter bastante massa. Ah, uma dica, Nil. Se sobrar massa da panqueca, depois você pode usar pra fazer lasanha, fazer escondidinho. Quando ela... Você faz bastante massa pra depois as pessoas enchearem com o que querem? Aí você cozinha, então? Não, aqui ela já tá... Ela vai tá pronta, já? Ah, sobrar massa pronta. Massa pronta. Aí você guarda na jarradeira e pode usar depois... Que você fez, não consumiu tudo no momento. Isso. Aí você usa pra outros pratos. Que linda! Vai rechear. Vamos deixar ela cozinhar um pouco do outro lado, né? Que também não vai demorar. E pra lá. Agora a nossa panquequinha, olha só, gente. Nós já vamos tirar, colocar no prato. E vamos colocar primeiro o recheio. Lembrando, gente, que molho de tomate não vale a pena usar em industrializão. Comprar seu tomatinho bem maduro, que é um preço acessível. Que você laça, corta ao meio, cozinha. Você tritura e tempera ao seu gosto. Mas não faça o uso do molho de tomate industrializado, tá bem? Nós não temos noção do que a indústria faz. Então, a gente não sabe. Olha que linda. Então, aqui nós temos aqui uma proteína de soja, bem temperadinha, tá? Super gostosa. Onde a Rose fez aqui a panqueca. E aí você vai, agora, colocar o molho, gente. Só pra dar aquela aparência bonita no prato, sabe? Nós comemos com os olhos. Então, o alimento tem que ser bem bonito, né, Rose? É, e... É, pra você olhar pro prato assim, olha. Salivar. Como eu tô salivando aqui. É. Vou aproveitar até a folhinha aqui. Aqui o manjericão, né? Olha só que maravilha. Nós temos aqui um prato super saudável. Sua família, né, com certeza vai ter mais saúde. Com cozinha simples. E saúde ao seu alcance.